O motivo da paralisação é em virtude da demissão de mais um bancário, mais um chefe de família que perde o seu emprego. E o nosso sindicato, como todos os sindicatos da CUT, tem essa atitude de fazer uma manifestação sempre que o bancário é demitido. Porque todos sabem que o sistema financeiro, os bancos, são os que mais ganham dinheiro, os que mais têm lucro durante todo o ano. Então não tem nenhum motivo para ficar demitido no trabalhador alegando que ele está com baixa produtividade. Ou seja, você pode produzir o ano todo, mas se nem um mês você não cumpriu a sua meta, o banco vai lá e te demite. É muito injusto na nossa forma de pensar. Essas atividades podem ser maiores de acordo com a necessidade que a gente acha para defender o trabalho dos bancários. Pode ser que amanhã ou depois a gente venha fechar o dia todo, fechar por duas semanas, fechar por um dia, fechar de acordo com aquilo que for necessário para que os bancos entendam que não pode ficar demitindo trabalhadores sem nenhum tipo de justificativa.